Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Olá galera, Sam aqui com vocês e estamos no aeroporto de Brasília, JK Juscelino Kubitschek. Estão me preparando para embarcar, aqui é, vou mostrar para vocês, 7h21 embarque para São Paulo com Goiás, aqui ó, vou passar uma olhada aqui no aeroporto, eu vou tentar filmar o máximo possível aí para vocês galera. Aí depois da minha volta da BGS, eu já estou de volta né, vou postar para vocês aos poucos, beleza? Bom, está quase a hora do embarque, então falou, até mais. Bom, está quase a hora do embarque, então vamos lá. Bom, está quase a hora do embarque, então vamos lá. Bom, está quase a hora do embarque, então vamos lá. Obrigado. 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 Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Tá, 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 tá. BOOM! Obrigado.